Oi gente, olha eu aqui novamente junto com vocês. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus com todos, tá? Que vão ver esse vídeo, tá bom gente? Pessoal, hoje é sabadão, dia 18 de setembro, tá? Eu quero ver se eu ainda envio esse vídeo hoje fresquinho aí pra vocês, tá bom pessoal? Eu tô assim me esforçando pra me mandar o vídeo sempre no mesmo dia, mas eu nunca deixo o vídeo pra mandar, eu sempre gosto da sequência bem certinha, tá? Eu acho ruim fazer um vídeo no domingo e postar ele só lá pra quinta, quarta da semana que vem, não gente, eu gosto sempre de estar assim em sequência certinho, que vocês merecem, né gente? Vocês merecem todo o respeito, toda a atenção, tá? Então a gente tem que fazer um trabalho assim bem, bem feito, bem acertadinho, né? Por mais que seja sempre humilde, mas que seja bem certinho, bem em sequência. Pessoal, hoje eu vou mostrar como que tá minha casa no sábado, por quê? Sempre alguém fala assim aí das minhas amigas, amiga, nossa, tua casa é linda, tua cozinha é tudo arrumadinha. Gente, mas aqui tem bagunça também, tá? Então hoje eu vou mostrar em tempo real pra vocês como que tá. Só que eu não vou gravar pra vocês fazendo faxina, arrumando tudo, não pessoal, não. Eu vou mostrar como que tá e depois, mais tarde, eu vou voltar com vocês, que vai demorar, né gente? Porque eu começo o serviço agora de manhã e vai agora, são mais ou menos umas oito e meia da manhã, então vai até umas três, quatro horas pra mim organizar e deixar bem limpinho, tá? Porque hoje, como eu trabalho de segunda a sexta, né gente? Muito sabe aí, pra quem tá chegando agora não sabe, né? Então eu trabalho, eu sou funcionária pública, eu trabalho limpando o posto, tá gente? Durante a semana inteira. Então no sábado eu tenho que lavar, eu tenho que limpar, faxinar a casa. E vocês imaginam a poeira que fez aqui esses dias. Choveu, mas veio um vento, secou tudo, fez poeira. Então hoje eu vou ter que dar uma geral aqui na minha casa, tá? E é só eu, porque eu tenho três, eu tenho meu esposo e dois filhos. O outro trabalha, o caçula ainda tá dormindo, né? Porque ainda de manhã ele estuda durante a semana, então eu deixo ele quietinho lá. Depois, quando ele levanta, eu ponho pra lavar uma louça do almoço, meu esposo lava uma área, uma garagem. Aqui todo mundo mete a mão na massa, tá bom? Então é isso aí, gente. É pauleira mesmo. Então bora lá mostrar pra vocês o que nós temos pra fazer de faxina nesse sabadão aí, dia 18 de setembro. Então vou virar a câmera e bora comigo aí pro vídeo, viu? Ah, já peço, beijo e já, pra quem gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aí seu like, já vai compartilhando com teus amigos aí. Ai, compartilha aí. Ai, a tia Anastácia hoje, ó, tem muito serviço, gente. Vamos lá assistir o vídeo dela. Isso aí, pessoal. E já vai deixando seu like, comente, tá? É isso aí. E bora lá. Vamos lá virar, porque hoje é pauleira aqui, tá? Hoje aqui não pode deixar a peteca cair, não. Então bora lá. Vou começar aqui pela cozinha. Olha pra vocês, eu tirei a toalha da mesa pra lavar, tá? A minha pia, gente, tá organizada. Como eu falei pra vocês, eu gosto de lavar a louça, tá? Eu lavo louça, a noite, tá? Depois da janta, eu lavo, eu já dou uma limpada no fogão. Então tá bem limpinho, tá, pessoal? Aqui, gente, é um pouquinho de café que ficou aqui no caneco, ó. Com meu esposo, ele que fez o café de manhã hoje. Então eu já vou tirar, vou limpar tudo isso aí hoje, gente. Ó, vou limpar por cima. O dia que eu for fazer uma faxina dentro do meu armário, eu vou gravar pra vocês e mostrar as misturinhas que eu uso aí, que inclusive aí no canal já tem receitinha das nossas misturinhas mágicas pra tá aí facilitando a sua faxina aí na sua casa, tá? Pra ajudar a dona de casa aí. Olha como é que tá aqui. Aqui tem um pãozinho, aqui tem manteiga, aqui tem um cafezinho ali, tem um requeijão cremoso, aqui tá a minha xicrinha que eu já tomei café. E tá assim, ó, tem uma baguncinha ali em cima daquele balcão. Pessoal, aquele balcão ali, eu tava querendo fazer meu cantinho do café ali. O que vocês acham? Me dá uma ideia se vai ficar legal eu montar o meu cantinho do café ali, gente. Porque aí eu quero comprar umas pecinhas decorativas e ponhar. Porque eu tava esperando eu comprar um jogo de cozinha, porque eu tô precisando de um armário. Como eu já mostrei num vídeo aí a situação do meu armário, ó. Olha como é que tá isso aqui, ó, descascando tudo, ó. E fora que ele tá abaixando aqui, gente, ó. Olha como é que tá esse armário. Esse armário eu comprei usado de uma amiga minha, que com ela já tinha muitos anos de uso. E comigo também já tem um monte. Olha como é que tá. Isso aqui, gente, solta pó. Tá soltando pó. Então eu vou ter que comprar um armário futuramente. Mas vocês vão acompanhar tudinho aí, junto com a tia Anastácia. Aqui tá assim minha florzinha linda. Aqui, ó, tá assim, tá? Ó, que eu vou lavar. Tô lá já lavando roupa, a máquina já tá ali a trabalho. Essa daqui eu já vou aproveitar, ó. A máquina tá aqui com roupa, que ela já vai enxaguar agora. E aqui, ó, não sei se ainda tá lotado. Vocês tão vendo aí como é que tá? Tá uma baguncinha aqui, ó. Toalha de mesa aqui. Essa aqui é a capa da máquina que tá aqui. É isso aí. Vou mostrar pra vocês o antes e depois. Olha aí, gente. Olha, meu freste, gente, tá ligado. Olha lá pra vocês verem. Oi, gente. Olha eu aqui no espelho. Ó o banheiro que eu vou dar um grau agora. Vou tirar esses tapetes pra lavar. Vou lavar a bancada. Olha como é que tá meu crorofita, gente. Olha lá minhas mini espadas de São Jorge. Como é que tá linda. Banheiro tá assim, ó. Mas não tá tão dos piores que eu lavo durante a semana, tá? Mas vou dar um grau que eu vou deixar isso perfeito. Ó, vocês olham bem o tapete que tá agora. Porque depois vai ser o antes e depois. O depois vai ter outro tapete aqui, tá? Gente, olha o quarto como é que tá. Nem arrumei. Como aqui agora tá um pouco calor, né, gente? Que deu uma esquentadinha. Olha aí pra vocês verem, ó. Eu tô... Eu tô dormindo... Nós estamos dormindo de lençol. Nem forrei a cama. Por quê? Porque eu vou trocar tudinho aqui, gente. Esse jogo de lençol aí, ó. Vou trocar. Ali naquele canto ali é roupa que eu lavei quarta-feira, que eu lavo roupa quarta e sábado, tá? Ali tem roupa tudo drobadinha pra mim passar amanhã, que eu passo roupa domingo de manhã, tá bom? Olha lá minha cômoda como é que tá. Ali tem a coxa. Aqui tem um tapete que depois eu vou tirar. Aqui tá meu ventilador, ó. Ó como é que tá isso aí. E ali o guarda-roupa, tá bom? Agora, ó. A sala não tá das piores, né, gente? Vou até abrir aqui. Aqui é meu órgão, gente. Que além de eu trabalhar fora, limpar a igreja dia de quinta, depois das cinco, que eu chego do meu serviço cinco horas e vai eu e outra companheira limpar uma igreja enorme, ainda, gente, estuda a música no sábado. Olha a minha sala como é que tá aí, ó. Tapete, que eu já lavei tudo esses dias. Tapete, capa de sofá, de almofada. Vou dar um grau na estante. Lá fora tá um dia lindo. Um dia abençoado por Deus. Olha a cama do meu filho aqui. Meu filho, gente, ele sai pra trabalhar seis horas. Ele levanta cinco horas e sai seis horas. Mas ele ainda dá uma arrumada. Eu já troquei a cama dele ontem. Só falta eu dar mais um organizado. Esticar bem essa coxa. Guardar o travesseiro que eu gosto de colocar dentro. Guarda a roupa. Ali tem a roupa dele dormir, ó. Tem uma camiseta aqui na cadeira. Aqui é a mesa dele, né, do computador aí, ó. Aqui cada um deles tem uma mesinha aí de um computador. Aí, como é que tá? É dele estudar, que ele faz faculdade. Graças a Deus, ele termina esse ano, meu filho Alisson. Ele termina a faculdade dele, que é de quatro anos, esse ano. Até que é ADM aí, administração, tá, pessoal? Olha eu lá de novo, no espelho do meu filho lá, ó. Olha aí, gente. Como é que tá isso aqui? Mas a gente vai dar uma arrumada. Aqui é o quarto do meu filho caçula, tá? Vocês veem aí que tá fechado. Aqui, ó. É a do... Os dois quartos aqui, gente, é junto. Aqui é do meu filho mais velho do Alisson, que eu acabei de mostrar pra vocês. Aqui é do meu filho caçula que está dormindo, que eu vou respeitar. Não vou abrir aí, tá? E, como eu disse pra vocês, eu estudo a música. Uma hora eu paro com o serviço e vou estudar a música. Aí eu chego duas horas e continuo o meu trabalho aí. Olha aqui, ó. Tem um tapetinho aqui, ó. Eu estudo a música, gente, pra tocar na igreja. Agora eu vou mostrar um pouco do dia aqui fora pra vocês, ó. Olha como é que tá o dia aqui, deliciosa. Olha o nosso carrinho aqui. Olha como... Olha, meu, comigo ninguém pode, gente. Como é que tá enorme. Olha, tá da altura da janela. Olha isso aí. Tá a coisa mais linda ele aí. Gente, olha esse vaso. Vocês estão vendo esse vaso? Essa obra... Pessoal, chegou gente pra me atender. Deixa eu continuar aqui no vaso. Vocês estão vendo essa obra-prima aqui, gente? Meu esposo, ele viu uns vídeos na internet e aprendeu a fazer vaso. Então, ele fez esse aqui pra mim, que eu vou plantar uma planta, ó. Vou mostrar de longe pra vocês. Olha lá, gente, que perfeição. Ele falou que conforme for, ele vai fazer até pra vender. Olha que vaso lindo. Eu precisava de um vaso pra plantar a planta e ele falou, não vai comprar. Eu vou fabricar esse vaso pra vocês. E fez mesmo, gente. Olha esse vaso. Olha lá que coisa linda. Ele fez, ó. Gente, olha. Eu pedi pra ele pintar ele de branco e preto. Ele vai pintar ele, tá? Olha que coisa linda. Perfeito, né? Agora eu já não preciso comprar. Olha a minha meu cuca. Como é que tá linda aqui, gente? Essa mambalha, ó. Tudo linda. Olha aí. Aguei tudo ontem, gente. Porque eu vou lavar aqui agora. Olha aí que coisa linda. Olha aí. Meu coqueirinho que eu ponho aqui fora, ó. Pra aguar ele. Olha, tá saindo folha nova, ó. Folha nova que tá saindo aqui, ó. O dia, tá? Um espetáculo de lindo, ó. Um solzão. Tá ventando, tá, pessoal? Vocês viram ali que aquela minha orquídea ali tá saindo. Olha lá, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha, tá saindo um pendãozinho. Não vejo a hora de ver que flor que é essa aí. Eu acho que é aquela pingo de ouro, viu? As orquídeas ali fora. Já fiz vídeo mostrando pra vocês. As samambaias aqui tá tudo linda, ó. Minhas plantas aqui. Moiei tudo ontem. Tudo molhadinha. É isso aí, gente. Cebolinha nossa aqui tá indo, ó. Nossa pimenta de cheiro. Gente, eu tô com um problema sério aqui com os pardal. Eles vêm aqui, ó. E belisca toda a minha pimenta de cheiro. Olha aí, ó. Ai, não sei não se ela vai, gente. Por isso que eu falo. Tem que morar numa chacra mesmo. Porque aqui não vai, gente. Os pardal vêm e coisa tudo. Ó, meus pés de pimentão. As outras plantas tá tudo ali plantadinho, ó. Coisa linda, ó. Essa nasceu folha nova, ó. Telefone tá tocando. Pessoal, é isso aí, então. Olha aqui meu rabo de macaco, gente. Como é que tá lindo. Olha esse rabo de macaco aí, ó. Coisa linda, gente. Tá com vários brotos aí, ó. Que nem vocês estão vendo lá, ó. Vários brotos. Olha meu hortelã. Eu pendurei ele, pessoal. Que coisa linda, pendurado. Meu hortelã tá a coisa mais linda, ó. Aqui tem outra plantinha também, ó. Uma trepadeira que eu ponhei aí, ó. Como é que ela tá linda. Essa xicrinha, gente, eu vou pintar elas todinha. Ou vernizar ou pintar de branco, tá? Depois vocês vão ver aí que tá com a minha suculenta. Que tá com a minha primeira de maio aqui, ó. Tem essa que já tá dando brotinho aqui, ó. Coisa linda. Aqui é uma planta que ela adormece e depois ela... Ela brota tudo de novo. Que eu esqueci o nome agora no momento pra falar pra vocês. Esse vaso, gente, eu cortei a árvore que tava aqui. Vou tirar esse tronco pra brotar e aqui eu vou encher de cebola. E como eu falei pra vocês, os pardal tá acabando com a minha pimenta de cheiro aqui, ó. Eles vêm aqui e comem todas as folhas. Tá difícil, viu? Tá difícil de ter aqui. Só Deus. E é isso, pessoal. É isso. E bora pra lá, né? Bora pra lá cuidar, gente. Vamos cuidar. Aqui é uma orquídea que eu tenho aqui. Ó, essa folha dessa planta, gente. Que linda. Vamos cuidar que depois, à tarde, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a faxina da casa. É isso aí. Bora lá. O céu tá assim, ó. Olha como é que o céu tá lindo. O céu do sol tá vindo ali a todo vapor. E é isso aí, meu povo. Oi, pessoal. Boa tarde, que agora já é boa tarde, tá? Continuando o nosso vídeo de hoje, ou vrogue que seja. Tá sabadão, dia 18 aí, de setembro, tá, gente? Então, ó, bora lá mostrar como que ficou essa casa, como que ficou tudo organizadinho. Já tô ali preparando o café, ó. Já até fiz uma hidratação no cabelo. Gente, agora são 5h30 da tarde. Eu acabei o meu serviço 4h da tarde hoje, tá, gente? Então, vou finalizar, porque eu ainda quero postar e editar esse vídeo hoje ainda pra vocês. Vai ir fresquinho aí. Então, bora lá virar a câmera e mostrar pra vocês. Vou começar pela cozinha. Ó, vou ficar bem de longe. Eu não guardei a louça ainda, gente. Mas olha como que tá tudo brilhante. Olha aqui a lavanderia. Ó o chão da lavanderia. Chega tá dando... Ó, chega tá dando ar, é, espelhando aí, gente. Ó, de tão brilhante que tá. Tudo limpinho, ó. Olha aqui, ó. Tudo limpinho, meu balcãozinho. Tá, aqui tá. Ó, gente. Ó o que nós temos aqui pro café da tarde, ó. Já tem uma manteiguinha aqui, gente. Ó, vou fazer um suquinho já, já. Tem café ali. Tem um pãozinho aqui de leite. Tem ketchup pra comer, ó. Com esse rocambole feito com presunto e mussarela e queijo catupiry, que eu acabei de esquentar ali no micro-ondas pra gente tá deliciando. Que é essa delícia aí, gente. Tá bom? Ó, tem mostarda aqui, ketchup, tá? E pimentinha, tá? Molinho de pimenta. E aqui tem requeijão, tá? E manteiga, ó. Delícia. Com creme de leite aí pra gente tá. E tem uns ketchup aqui, que eu comprei esse rocambole, tá, gente? Eu não fiz, eu comprei, tá bom? Cafézinho da tarde aí. Gente, olha como é que ficou tudo limpinho ali, organizadinho, ó. Lavei aqueles potes tudinho ali de põe a bolacha, tá, gente? Tudo limpinho, ó. Limpei em cima do armário. Aqui tem louça pra mim guardar, gente. E aqui, gente, eu coloquei um frango que eu vou temperar agora à tarde pra gente tá fazendo aí pra janto. Olha, ele tá aqui descongelando esse frango. Coloquei essa bacia aqui, tá? Lavei meu porta-tempero, gente, ó. O fogão tá brilhante. Tá tudo brilhante. Olha essa pia, tudo organizadinho. Gente, eu amei esse suporte de detergente aqui, ó. Esse suporte de detergente você encontra em supermercado, tá? Você abre aqui, ó. Você abre aqui, coloca o detergente ali dentro. Vocês estão vendo, ó? Cabe um vidro quase cheinho de detergente. Aí você fecha, tá? E aperta aqui, ó. E vai usando detergente, tá, gente? Aí não fica aquela bagunça na pia de sabão de pedra, essas coiseiras. Fica tudo organizadinho, tá, gente? Meu lixinho tá aqui, ó. Tá? Tudo limpinho. Olha aí pra vocês verem, ó. A pia, fogão. Troquei os tapetes também, gente. Lavei todos os tapetes, tá? Então a cozinha nossa ficou assim, ó. Tem só que guardar aquela loucinha. Aí, ó. Passei buchinha, gente, nessas cadeiras. Minhas cadeiras, gente, ó. Elas são... É um branco, mas não é aquele branco. É tipo um branco meio, sei lá, meio fosco, berge, sei lá. Aqui, ó. Vocês veem que ela tá gastando já, porque eu passo buchinha, tá, gente? Limpo tudo isso aqui, ó. Passo buchinha nelas, tá? Esse estofado eu limpo com limpa-carpê, tá? Olha lá, ó. Tá tudo limpinho as cadeiras, ó. Chão, tudo brilhante, gente. Tudo arrumadinho. Olha que paz, gente. Agora a gente vai saborear um cafezinho da tarde. A lavanderia tá assim, ó. Troquei aqui a toalha da mesa. Tirei a de prástico. Coloquei essa de tecido. Lá tá tudo limpinho. Limpei as máquinas. Guardei. É, coloquei capa, né? Os tanques, ó. Tudo limpinho os tanques aqui, ó. De lavar roupa, ó. Parece uma pia, né? Lavei tudo, gente. Essa parede aqui, ó. De azulejo. Lavei tudinho. Combuchinha, bombril, tá? A churrasqueira tá aqui, gente. Porque agora carne, né, gente? Só no sonho, né? Carne virou ouro. Não temos carne. E aqui no banheiro, como eu falei pra vocês, aí o tapete agora é outro, ó. Lavei tudo, gente. Olha como é que tá tudo limpinho aí, ó. Tudo limpinho, ó. Ai, tá dando, tem, é, o freste tá ligado e tá dando ar lá no espelho. Olha aí, gente. Tudo limpinho, ó. Patente limpinho, ó. Olha como é que a patente tá brilhante. Vou tampar ela aqui, ó. Tudo limpinho. Porque terminei quatro horas, gente. Ali, gente, ó. Eu quero comprar duas caixas organizadoras brancas. Pra mim que tá colocando o papel higiênico, sabonete, ali meus shampoos, creme, tá? E ficou assim, ó. Olha o banheiro. Ficou assim, ó. Tudo limpinho. Lavei todas as paredes dele hoje, gente, tá? Tá assim, ó. Tem que comprar mais uns enfeitinhos pra ele. Aqui no meu quarto, gente, como tá tarde agora, tá meio, tá? Olha aqui, gente. A cama tá assim. A roupa continua ali ainda, gente. Por quê? Porque eu já falei pra vocês que eu vou passar amanhã, de manhã, essa roupa, tá? Ali tem uma sacola, tá? E um arquinho que eu deixei ali, gente. E meu coque de cabelo. Limpei tudo isso aí, ó. Tá tudo brilhante esse chão. Tudo limpinho. Coloquei esse tapete aqui de crochê que eu tenho, gente. Olha que coisa linda. Ele é tabaco com barbante cru, tá? Aí parece berge, mas é barbante cru, tá, gente? Tá assim o nosso quarto. Ventilador também eu limpei ele, mas tá aqui na banquetinha. E é isso aqui. Nosso quarto tá assim. Aqui, gente, ó. Como é que tá? Eu aguei meu coqueirinho. Gente, olha essa folha. Eu mostrei de manhã pra vocês. Ela tava um pouco fechada, ó. Já abriu bastante, ó. Aguei ele bem, gente. Olha que coisa linda. Eu quero pintar esse vaso, gente, de branco, tá? Eu acho que eu vou pintar ou de branco ou de preto esse vaso aí, tá bom? O quarto do meu filho tá assim, ó. Que ele chegou, tá? Vai tomar banho ainda. Tá tudo limpinho, ó. Limpei tudo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na coxa. Olha lá, gente. Troquei o caminho ali da... Da cômoda ali, ó. Cês tão vendo ali? Eu troquei o caminho. Limpei o ventilador também embaixo. Tá? A cama tá assim. Aqui tá assim. A camiseta dele eu deixei aqui, porque ele vai tomar um banhozinho quase agora. Lá, gente, é uma zopa que ele separou, porque ele vai fazer doação, tá bom? Lá em cima, eu de um grau esses dias, limpei tudo em cima do guarda-roupa, as caixas, tá tudo limpinha. E é isso aí. Aqui na sala, ó, tá tudo assim, ó. Tudo organizadinho, ó. Olha lá. Tudo organizadinho. Ele tá deitado ali descansando um pouquinho, que ele ainda vai tomar um cafezinho. E aqui fora, gente, ó, eu aguhei todas as plantas. Meu esposo lavou tudo. Olha como é que tá aí fora. Tudo limpinho, ó. Eu tava até sentado ali naquela cadeira quase agora, gente. Meu marido sentado ali também. E tá assim a nossa tarde de hoje, de sabadão, dia 18 de setembro aí, ó. Ó que beleza. Olha lá, gente. Parece que tá querendo formar umas nuvens ali, ó. Vocês estão vendo? O céu tá cheio de nuvens, ó. Que coisa linda. Eu acho que lá pra de noite, 11 horas, meia-noite, vai cair água. Minhas plantas tá tudo ali assim, gente. Ó, tudo lindinhas. É isso aí, pessoal, ó. E a nossa casa tá assim. Meus brindecos, limpei tudo, tá? Os varal ali, gente. Cheio de roupa. Que é a moto do meu filho, ó. Que ele acabou de chegar quase agora do serviço. Aquela, a vizinha do meu esposo trabalhar, a moto é dele trabalhar também. Aqui tá o nosso carrinho. E os varal, gente, tá lotados. Lotado de roupa. Lá na frente, Rosa, é... Lá na frente, Rosa, é a casinha da minha pituquinha, da minha pincher. E os varal tá assim, ó. Lotadinho de roupa, tá? E é isso aí, pessoal. É isso aí. Agora, bora que bora. Vou passar aqui com vocês, na garagem. O quartinho ali tá com a portinha aberta. O quartinho de ferramenta do meu esposo. A lavanda... Ó, aqui meu... Eu tenho outra rafia aqui no fundo, gente, que eu plantei. Que ele tá saindo folha nova, mas direto. Olha que coisa linda. Tá ficando a coisa mais linda. Prantei também essa mini comigo ninguém pode aqui, gente. Ó, pode ver que ela já tá saindo brotinha aqui, ó. Comprei esse vaso, gente. Prantei ela. Olha que coisinha mais linda aí, ó. E as plantinhas? Tá aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Olha aqui. Agora vamos tomar um cafezinho, né, gente? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixam like. E esse é o depois da faxina, tá? Mostrei pra vocês a bagunça e voltei pra mostrar como que ficou depois da limpeza. Ó, tudo brilhante aí. Tudo arrumadinho, tá bom, gente? É isso aí, meu povo. Beijo grande. Fica com Deus. Uma ótima tarde e noite de sábado. E um ótimo domingo amanhã pra vocês. Beijo.